Este vídeo pode mudar o jeito como você assiste televisão. No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês e vou provar como que a televisão tenta, consegue enganar as pessoas e levar o telespectador ao erro. No último sábado agora, dia 17, o programa Caldeirão do Hulk da Rede Globo apresentou um quadro que foi a quebra do recorde mundial de dominar humanos sobre colchões. Quem estava em casa assistindo ao programa teve a impressão de que estava tudo sendo ao vivo, que a quebra do recorde mundial estava acontecendo naquele momento, ao vivo. Não é isso mesmo? Você estava em casa assistindo? Comenta aqui se você também teve essa impressão de que estava sendo ao vivo. Eu estava em casa assistindo com a minha família, eu confesso que eu fiquei na dúvida, mas me pareceu sim que era ao vivo, porque o apresentador falou isso várias vezes. E se eu disser para você que não foi ao vivo, que aquele quadro dos colchões caindo e a quebra do recorde mundial foi gravado mais de 10 dias atrás, há muitos dias atrás. E se eu disser a vocês que o Luciano Hulk já sabia que o recorde havia sido quebrado e ele montou toda uma encenação, um teatro, uma farsa, para fazer o telespectador pensar que estava tudo sendo ao vivo. E eles conseguiram enganar todo mundo, ou quase todo mundo que estava assistindo, pelo menos eu acho que a grande maioria, pensou mesmo que fosse ao vivo. Depois eu fui pesquisar e aí eu descobri que era mentira, que não era ao vivo, e eu tenho provas de que não foi ao vivo, de quando foi gravado. Levaram as pessoas a se angustiarem, se emocionarem com o calor da emoção de um jogo ao vivo que não estava ao vivo. Você quer ter mais independência financeira? Criar o seu negócio online do zero? Conheça a máquina de vendas online. Você vai aprender passo a passo a como criar a sua máquina de vendas online. Veja o link na descrição deste vídeo. Se você aí estava na produção desse quadro, desse programa do Calderão do Hulk, e quiser entrar em contato comigo, entre em contato comigo em off, eu não vou te identificar. Se você gostar desse vídeo, deixa seu like e inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito. Aqui eu trago sempre vídeos de denúncias contra golpes, fraudes, orientações, e ajude o canal. Seja um apoiador do canal, seja membro ou contribua para o Apoia-se que eu vou deixar aqui na descrição. Veja agora então as provas de que esse quadro do Record Mundial não foi ao vivo. E depois vocês vão assistir o Luciano Hulk, na maior cara de pau, falando e tentando enganar as pessoas de que era tudo ao vivo. Então, senta, pega a pipoca e vamos começar. O blog do Léo Dias menciona um incidente que teve lá, onde um senhor passou mal, chamaram os bombeiros e ele foi para o hospital, mas não foi nada grave. E ele menciona também que este quadro foi gravado e não foi ao vivo. E neste outro site do UOL, ele traz uma crítica mostrando que o Luciano Hulk usou a mesma camisa no dia da gravação do quadro e depois no dia 17 ao vivo, porque teve uma parte assim que foi ao vivo, eu já mostro tudo a vocês. Agora, olha que interessante. Esse é o Instagram da Luciana, ela participou das gravações lá do Record e ela postou algumas fotos e um vídeo. Nesse vídeo é onde a mulher do Guinness anuncia o resultado final e diz que eles conseguiram bater o recorde. Já já eu mostro o vídeo completo para vocês, da Luciana, porque a Globo também postou o mesmo vídeo, mas de uma maneira diferente e vocês vão poder comparar. Veja agora só um pedacinho do vídeo da Luciana. Agora, olha só algumas fotos que a Luciana postou no Instagram dela, tá vendo? O Luciano pegando o certificado, deu tudo certo, bateu o recorde, todo feliz lá com o certificado do Record Mundial. Agora, prestem atenção na data da postagem da foto da Luciana. Ela postou no dia 6 de agosto, o mesmo dia lá que o Léo Dias disse que foi a gravação. Então, no dia 6 de agosto, a Luciana já tinha postado no Instagram dela que deu certo, ó, anúncio oficial que bateu o recorde. Agora, olha só que interessante, essas imagens do Luciano com o certificado, a Globo não quis mostrar no ar no programa. Por que será, hein? Já já eu vou mostrar a vocês o programa do Calderon do Hulk, onde eles ficam tentando enganar que foi ao vivo. Talvez alguém possa falar assim, ah, grande coisa, não tô nem aí se é ao vivo, se não é ao vivo, foi legal e pronto, acabou. Bom, tudo bem, você que sabe, eu gosto de saber a verdade. E ontem eu fiz uma pesquisa no meu canal a respeito disso e alguns não se importam, mas a grande maioria prefere saber a verdade. Eu acredito que não é só a Globo que faz isso, outras emissoras também fazem. Aqui no YouTube também tem muita coisa fake, pegadinhas fake, tem muita coisa aqui que não é realidade. O que eu gostaria de mostrar a vocês hoje? Se a televisão se esforça e mente para as pessoas, porque eu vou provar eles mentindo, vocês vão ver, assistem o vídeo todo que vocês vão ver eles mentindo para o telespectador. Mas vejam bem, se a televisão mente para o telespectador e tenta enganar, e consegue enganar, numa coisa insignificante, simples, um simples jogo, sabe, um entretenimento qualquer, o que você acha que eles não fazem em relação à política, à economia? Agora, por exemplo, a questão da Amazônia que está pegando fogo e a culpa é do Bolsonaro, é o Bolsonaro que está botando fogo na Amazônia, foi o Bolsonaro que fez cair chuva preta do céu na última segunda-feira em São Paulo. Então, gente, é isso que eu estou tentando mostrar no vídeo de hoje. Como a televisão age para tentar enganar o telespectador em entretenimento e também em outras coisas. Bom, agora vamos para a parte mais legal do vídeo. Eu já mostrei as provas e agora vou mostrar toda a farsa. Vamos mostrar a cara de pau das empresas Ortobom e Rede Globo e do apresentador Luciano Roque. Eu estou aqui no site da Ortobom, deixa eu atualizar a tela aqui, para vocês verem, o site da Ortobom, aqui, na segunda propaganda, eles divulgam o recorde que eles quebraram lá no Calderon do Hulk. Vamos entrar aqui para ver? Olha só, é recorde Ortobom e o Calderon do Hulk conquistam o recorde de maior dominar humano. Olha a data da postagem aqui, 17 de agosto, então foi dia 17 que eles escreveram isso. E olha o que eles dizem aqui, hoje, ao vivo para todo o Brasil, no programa Calderon do Hulk. Que mentira, ao vivo nada. Aí diz aqui, fizemos o maior dominar humano, em 2019 pessoas. Onde já se viu? Hoje, ao vivo, para todo o Brasil? Que mentira, hein, Ortobom? Nossa, que feio, ajudando a Globo a enganar todo o Brasil. Bom, o programa do Calderon do Hulk começa. O apresentador Luciano Hulk vem com uma roupa, depois ele chama o intervalo comercial, aí ele já aparece lá no pavilhão com os colchões, já com outra roupa, que é a camisa vermelha. Ele mostra todo mundo entrando, se preparando, aí quando está todo mundo pronto, num determinado momento, ele fala isso daqui. Criança e esperança, ao vivo, nos estúdios Globo. Eu vou voar de helicóptero a dois minutos de voo até os estúdios Globo, então vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido comercial, eu saio daqui a gente volta e eu vou correr. Vamos embora, acelera aí. Eu sei que a maioria das vezes que o Luciano falou ao vivo, ele se refere ao mesão do Criança e Esperança, que é a única parte que realmente está ao vivo de verdade. Ele tomou esse cuidado para sempre falar Criança e Esperança, mesão do Criança e Esperança. Mas ele fala tanto ao vivo, ao vivo, ao vivo, que induz ao erro e faz pensar que realmente está ao vivo. Só que tem algumas vezes que ele fala, estamos ao vivo, são cinco horas, são seis horas e está passando o quadro lá do dominó, do jogo, dos colchões caindo. Enquanto os colchões estão caindo, ele fala, estamos ao vivo aqui, são tantas horas. Então aí, para mim, nessa parte, nessas partes, na minha opinião, é a hora que ele mente mesmo na cara dura. E tem também aquele escrito ao vivo que fica aqui, no logo da Globo, que ele some e aparece, some e aparece. No Criança e Esperança ele aparece e depois ele some. Mas muita gente não entende bem isso, eles vão pelo que o apresentador fala, não é? Daí ele vai para os estúdios da Globo, faz lá bastante propaganda sobre o Criança e Esperança, aí ele chama a mulher lá no pavilhão, que é a mulher do Guinness, e eles fazem uma primeira tentativa. Os colchões começam a cair, só que não dá certo, tem uma moça lá que cai antes da hora, dá tudo errado e não vale a primeira tentativa. Para eles, foi ótimo que a primeira tentativa deu errado. Eu não sei se aquela moça caiu de propósito ou não, ela disse que não, tem uma entrevista dela no site, ela disse que não, mas para eles foi ótimo. Aí ele vai chamar a Isa, faz lá o quadro com a cantora Isa, detalhe, o quadro da Isa também é gravado, não é ao vivo. Quem quer ser o milionário é gravado, Isa é gravado, tudo gravado. Aí, olha o que ele fala no meio do quadro da Isa, vejam só. Isa, eu já vi que a banda está ao vivo, você vai cantar ao vivo também. Isso, eu vou cantar uma música que é super especial para mim, é uma música nova. Então, é tudo gravado, mas eles fazem questão de induzir o telespectador para pensar que é ao vivo. Só que o negócio vai piorar, ele vai ficar bem mais cara de pau. Eu já mostro para vocês. Eu vou sair com você que eu vou lá, abre aqui o telão aqui atrás, vamos junto que eu vou lá para o mesão. Gente, eu já volto aí, tá? Abre aqui, por favor, é rapidinho. Vou até o estúdio do lado, para o mesão do Criança Esperança, que está ao vivo, direto dos estúdios Globo. Agora sim, está ao vivo. Depois de mais de uma hora, uma hora e meia de programa, é a primeira vez que o programa é exibido ao vivo. Todas as outras vezes, as outras entradas, tudo é gravado. Mas o Luciano já falou umas 30 vezes, ao vivo, ao vivo, ao vivo. Senhoras e senhores, ao vivo, no mesão do Criança Esperança. Boa tarde a todos. Veja só agora, na maior cara de pau, o Luciano explicando que no começo do programa, tentaram bater o recorde, não deu certo. Que a produção está lá no pavilhão, sendo que a gravação foi 11 dias atrás. Mas ele fala, não, o pessoal está lá no pavilhão. Daqui a pouco tem novela, a gente vai ter que tentar conseguir, senão a gente não vai conseguir mais. Mas veja ele, a maior cara de pau, ele tentando induzir o telespectador a pensar que está tudo ao vivo, que é tudo ali no calor da emoção. Olha só. O recorde é chinês, de 2016. E a gente ia bater o recorde no começo do programa. Uma mega produção no pavilhão aqui ao lado dos estúdios Globo. Só que a primeira tentativa não deu certo. E aí a turma do Guinness, do Guinness World Record, está lá e falou que a gente tem direito, pela regra, a três tentativas. E aí a turma está lá, e aí a turma está lá, e aí a turma está lá. A gente não tem tempo para três tentativas, porque daqui a pouquinho vai começar a novela. Então no próximo bloco, nós vamos tentar bater o recorde mundial. E espero que dê certo, que se a gente não conseguir agora, não vai ter outra chance. É uma mega produção, mais de dois meses trabalhando. Você confere logo depois dos comerciais. Não sai daí. Este é o Caldeirão ao vivo, direto do Mesão, do Criança Esperança. A gente já volta para bater recorde no Caldeirão. A gente já teve a primeira, que foi agora no começo do programa, e agora a gente vai tentar a segunda tentativa. Que tem que dar certo. Porque se não der certo, tem novela daqui a pouquinho, e a gente não tem a menor chance de fazer a terceira tentativa. E foi... A gente está ao vivo aqui. São... Que horas são? Seis horas e dez minutos. E vamos acompanhar isso com você que está em casa, a nossa segunda tentativa. Então vamos agora direto ao pavilhão. Eu vou... Bota imagens do pavilhão aí, por favor. Quem vai autorizar é a representante do Guinness World Records no Brasil, a Camila Borenstein. Ela vai dar autorização. Então olha que imagem linda, tá? 2.019 pessoas. 2.019 pessoas com seus colchões. Vamos bater o recorde mundial agora. Para entrar para o livro dos recordes, hein? Camila, é com você! Veja que o Luciano Huck mistura, na mesma tela, a voz dele ao vivo, que realmente ele estava ao vivo na voz, no áudio. Junto com a imagem gravada de 11 dias atrás, de um recorde que já havia sido batido e que ele já sabia que havia sido batido. Ele mistura as duas coisas. Só que daqui a pouco vai piorar. Ele vai falar umas coisas bem mais, assim, mentirosas mesmo. Veja só. Obrigada, Luciano. Então vamos lá, pessoal. A segunda tentativa oficial do recorde. O maior dominal humano com colchões. Em 5, 4, 3, 2, 1... Valendo! Não pode ter nenhum erro, que agora a gente tem três tentativas nessa segunda. A primeira não deu certo. Mas tem a novela daqui a pouquinho, são 6 horas e 11 minutos. Se não der certo agora aí, babou. Olha só, dividindo na mesma tela, em meia tela o ao vivo de verdade e em meia tela o ao vivo de mentira, que foi gravado há 11 dias atrás. Olha que absurdo. Tentando enganar, né? Como se fosse tudo ao vivo ali, tudo ali no momento. Olha agora, ó. Numa mesma tela, escrito ao vivo, no ao vivo de verdade e ao fundo o ao vivo de mentira. Tudo na mesma tela. Eu vou mostrar a vocês agora o Luciano Huck fingindo uma situação. Veja só aqui, ó. O site Meio Mensagem, ele trouxe no dia 16 de agosto, eles publicaram essa matéria aqui na internet e eles trazem a informação de que os 2.019 colchões serão doados para entidades sociais que atendem pessoas carentes. Então, no dia 16 de agosto, um dia antes do programa. Agora, veja só o que o Luciano está fingindo. Ali tem muito fingimento, né? Então, veja só. Luciano, pois não? Se puderem mandar os colchões para a gente depois, porque a gente está desde as 9 da manhã e vai até a meia-noite. Não posso falar, você me deu uma ideia. Se sobrar eles aí. Mas você me deu uma ideia boa. A gente podia pedir, já que hoje é dia do Criança Esperança, a gente podia doar esses 2.019 colchões para quem de fato precisa colchões. Isso é uma boa ideia, hein? Com certeza. Nós somos um deles. Vou tentar até o final do programa, ver se eu tenho autorização para a gente conseguir doar esses 2.019 colchões. Conseguimos? Ó, Dani tem notícias. O que você falou aí, Dani? Doações de colchões, ok? Ok, então vamos doar os 2.019 colchões. Isso é bom, hein? Vejam só agora mais alguns ao-vivos do Luciano Rooks. Bom, estamos ao vivo aqui no Mesão do Criança Esperança, acompanhando a tentativa de batida de recorde no pavilhão. Olha só agora a angústia e o sofrimento do apresentador. Afinal, ele não sabe de nada, né? Está ao vivo, não está? Eu também estou nervoso. Eu fico, eu fico nervoso. Porque se não der agora vai ter novela e acabou nossa chance. Dois meses de trabalho jogado fora. Vai dar certo. Vai dar certo. Esse recorde vem para o Brasil, senhoras e senhores. Ai, caiu para o lado quase. Ai, que nervoso, meu Deus do céu. Ai, ai, quase pegou o tiozinho de amarelo. Sai daí, ô de amarelo, pelo amor de Deus. Se não der certo por causa dele. Olha lá, faltam duas fileiras, senhoras e senhores. Ai, meu Deus. O recorde vem para o Brasil. Seis horas e vinte e um minutos. O Brasil vai para o Guilherme mais uma vez com o maior dominó humano. Dois mil e dezenove colchões. Cinquenta colchões, quarenta colchões. Está chegando. O violinista é o último. É do Brasil, vai. Ai, meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Ai, boa. Boa. E o pavilhão comemora o recorde é do Brasil. Calma, Luciano. Você vai cantar a vitória antes do tempo? Tem que ver se alguém não fez alguma coisa de errado. Vai que não deu certo. E aí? Peraí, deixa ela confirmar. Deixa a moça, a Camila, a Camila confirmar. Peraí. Ela tem que confirmar. Não adianta festejar antes dela falar que a gente bateu. Diz que deu tudo certo. Camila Borenstein. A gente bateu o recorde ou não? Me fala aí, pelo amor de Deus. Imagens do pavilhão. Camila, me confirma se o recorde é do Brasil. Se a gente vai ou não vai para o livro dos recordes. Seis horas e vinte e dois minutos. Camila, pode falar. A gente está te ouvindo aqui. Luciano, a tentativa de recorde foi válida. Porém, agora... Porém, o quê? Agora eu preciso verificar todos os documentos dos supervisores para ver se ninguém infringiu nenhuma regra. Então, todos os supervisores que estavam olhando, por favor, me entreguem os relatórios aqui na frente. Volta comigo aqui, então. Peraí, peraí. Para você que está em casa, a gente tem que aguardar a validação do recorde por Camila Borenstein. Não vou celebrar antes. São seis horas e vinte e quatro minutos. Agora sim, aqui, ao vivo, no Mesão do Criança Esperança. Você pode telefonar. Está cheio de gente aqui para atender a sua ligação. Agradecendo. Vamos descobrir se a gente entrou para o livro dos recordes ou não. Obrigado, Carol. Então, vamos com a imagem. Camila, do Guinness World Record. Por favor. O Brasil está ou não está, mais uma vez, no livro dos recordes, como o maior dominó humano da história, batendo o recorde dos chineses de 2016. Imagens do pavilhão. Neste momento, no programa do Caldeirão, a Globo mostra um silêncio mortal. Fica mais de 20, 25 segundos. Mas, na verdade, não é um silêncio. É a voz do Luciano Hulk, que está ecoando no pavilhão, mas a Globo não mostra para a gente que está em casa. Vejam o vídeo da Luciana, aquele do Instagram. Foi isso que aconteceu neste momento. Depois vou mostrar o vídeo da Globo. Olha só. O centro, Camila, que é a representação oficial do Guinness World Record no Brasil, vai montar ou montar a questão recorde do maior local humano, já registrado e trazendo ou não esse recorde no Brasil. E aí, Camila, qual resultado? E aí, Camila, após a curação, eu posso falar que todas as regras foram seguidas. O número de pessoas debatidas é de 2016. O atual recorde é quando é de 2016, com o Saman X. Caldeiro do Hulk, teve Globo, que acabou. Eu posso falar que o número de ativo hoje foi desde... 2019. O que é matar a gente do coração, né? Fala, Camila. 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 Luciano, após a curação, eu posso falar que todas as regras foram seguidas. O número de pessoas a ser batido é de 2016, e o atual recorde é do ano de 2016, conquistado na China. Caldeirão do Hulk, TV Globo e Ortobom, eu posso falar que o número adquirido hoje foi de... 2019. Parabéns. Parabéns! 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 Vocês estão fechando em vez. Gente, o Caldeirão está no livro dos recordes. Muito bem Vou levar a placa pra casa Eu queria agradecer Bem-vindo à TV Pra mim, a meu ver, eu achei uma tremenda De uma canalice Fazer isso com o telespectador Fazer milhões de pessoas Se emocionar e acreditar Que era ao vivo, quando não era E aí, você? O que você achou do vídeo? Gostou? Não gostou? Comenta aqui, quero ler seus comentários Tá bom? Já deixou o like? Se inscreveu? Então, valeu, obrigado por terem assistido A gente se vê então no próximo vídeo Até mais, tchau, tchau, um abraço